Eu cuidarei disso mais tarde, não se preocupem. Até logo, muito obrigado e dê lembranças minhas a sua patroa. Sim, senhor. Tudo bem. Aqui está o primeiro do dia, rapazes. Ao velho D.H. Lawrence. Índios! Índios! Vocês sabem, eu devo ter saído para ir ao carnaval seis ou sete vezes. Nunca fui além da fronteira do Estado. O governador da Louisiana me deu isto. A Casa das Luzes Azuis de Madame Tinkertoy na esquina de Bourbon e Toulouse, Nova Orleans, Louisiana. Estas não são para qualquer um. Estas são material de primeiríssima classe. Estou sabendo, irmão. Eu gostaria de ir até lá. Quanto tempo... Quanto tempo vocês disseram que vão levar para chegar até lá? Dois ou três dias. Dois ou três dias. Você tem certeza? Puxa, como eu gostaria de ir com vocês. Você tem um capacete? Ah, eu tenho um capacete. Eu tenho um lindo.